O mundo dos games da TV aberta brasileira, veste a camisa verde e amarela e invade a WCG Brasil 2004. O esporte digital ganha espaço em edição extraordinária do G4 Brasil. Você vai saber agora o que rolou na finalíssima brasileira semana passada em Brasília. Como foi o fim de semana mais disputado dos últimos tempos em Terras do Piniquim. O dia a dia de um player em plena competição. Como se tornar um locutor de Counter Strike. O técnico importado da Suécia para treinar os campeoníssimos atletas de CS, MIBR. Você vai acompanhar as finais de Need for Speed Underground. FIFA 2004, Starcraft, Warcraft. E a grande final de Counter Strike. O G4 Brasil apresenta a nossa seleção brasileira digital. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. G4 Brasil especial aqui de Brasília. A gente veio conferir a finalíssima brasileira da maior competição digital do planeta, a WCG 2004. Foram três dias de muito jogo, muita competição, muita alegria e um pouco de frustração. Os ciberatletas se concentraram no mesmo hotel para finalmente montar a equipe que vai representar o Brasil lá em outubro na terra do Tio Sam. Nesse e no próximo programa você vai conhecer um pouco mais da fase nacional da Olimpíada do Futuro. WCG destruindo tudo aqui no G4 Brasil. A competição levou dois meses e meio em todos os estados do Brasil. Foram mais de 249, 250 etapas preliminares, campeonatos de games. Isso aí é uma coisa, uma meta assim, recorde absoluta. Cerca de 7 mil jogadores em todo o Brasil, com uma etapa online também. Todos os jogadores estão com a gente num hotel, ou seja, num esquema de Vila Olímpica mesmo, né? Com uma estrutura de alimentação, de hospedagem, tá certo? Com uma estrutura até mesmo de treinamento, tá? E com um palco, aí que eu me arrisco a dizer que é um dos maiores do mundo. Gente querendo trabalhar com esportes, ser atleta em esportes, não falta em nenhum canto do Brasil. O que falta mesmo é incentivo, o que falta é eu chegar lá e colocar lá um campeonato de qualidade como foi a WCG, com uma cobertura interessante, como tá sendo feito aqui. Eu posso chamar essa WCG, realmente WCG Brasil. E quem ganhar aqui os 15 melhores vão para os Estados Unidos competir em São Francisco. Temos certeza que daqui vai sair a melhor delegação que já existiu no Brasil. E a gente vai trazer muitos resultados interessantes, né? Satisfatórios para todo mundo aí. A etapa brasileira da WCG 2004 chegou a fim e a gente já tem a delegação que vai representar as cores do nosso país agora em outubro lá em São Francisco, nos Estados Unidos. O Zé Colmeia é o grande campeão do FIFA. E Zé, fala pra gente, como foi o campeonato aqui no Brasil? Ah, foi bem equilibrado, né? Disputado. Jogo bem difícil, decidiu assim, por um gol. Mas a gente conseguiu classificar e agora tentou fazer o melhor lá, buscar uma medalha. Quais são as expectativas, Carreço? A gente espera ir bem lá fora, porque indo eu com meu irmão, a gente pode treinar bastante nesse tempo que resta para mandar bem lá e também conseguir uma medalha, de repente, no campeonato de dupla, que a gente pode treinar junto para ver o bonito lá. E ainda tem essa. Os dois são irmãos, vão e família para lá. Como que é? É claro que vocês devem treinar juntos, um jogando contra o outro. Aqui na WCG, rolou mesmo uma disputa? Já tinha algo combinado em vocês? Caso chegasse na final, como foi acontecer? Não, não, foi disputa mesmo. Jogamos sério, nós dois criamos o título, né? E foi jogo sério, foi difícil, foi 4x2 para mim. E valeu, foi. Parece combinado, porque ano passado o Carreço ganhou e ganhou justamente você, né, Zé? É, mas ano passado eu sou um, né? Ele foi, esse ano não. Então nós podemos concluir que essa é a melhor família brasileira em FIFA. Vencedores da última WCG brasileira, a equipe MIBR resolveu contratar um técnico gringo para melhorar a facuação e ter chances ainda melhores de conseguir uma medalha. Listen, guys, watch out for the rush now. We got the plans in all your money, in all your money. I'm a former professional Counter-Strike player from former teams like NIP, Adrenaline and Team 9. But six months ago I stopped gaming because the professional side of the business was taking over. So basically I set up a company with a partner in California running consulting for computer companies and also providing help for teams. Focus on this round. Focus on this round, guys. Go, go, go. Go, go, go. I think the teams in MIBR, they're very, very good, but at this point they're not professionals. You know, if you want to be a professional, you have to live as a professional. And I think the teams in Sweden, for example, that we know are very, very great in all kinds of gaming are a little bit more professional when it comes to lifestyle, such as eating good food, going to the gym. All these small things make a difference, you know, at the highest level. And right now, when I come down here, I'll try to change their lifestyle a little bit. Of course, I'm helping them in-game and around the game as well, but the major factor is probably their lifestyle changes to becoming more professional. A coach would probably only be involved in the game and tactics and these kind of things, but I think the guys are very good at this thing, so that's not where they need the most help. It's more a technical director or manager or something like this. The teams have to change. The players have to become a little bit more professional. If you want to raise the level of competition, it will be very interesting to following the development of the eSports community in Brazil. These two here are the representatives of Unreal Tournament 2004 in our WCG. Neil, your first WCG champion is going to San Francisco for the first time outside of the country representing Brazil in Unreal. What do you think of all of this? He was expecting it or you already expecting it? Ah, it's pretty cool. I'm training for a long time, I'm with Blamo, who is from my city. We're training for a long time for this, and we're going to be taking it and we're going to try it out there too. Blamo que ano retrasado foi campeão brasileiro e foi lá para a WCG. Você acha que você tem ido antes? Ajuda agora nessa próxima WCG? Ajuda, ajuda. A primeira vez que eu fui foi, só valeu a experiência mesmo, que eu não fui muito bem. Então essa próxima eu vou tentar trabalhar mais a cabeça que o jogo. Daqui a pouco o G4 Brasil volta diretamente da finalíssima da WCG 2004. É um dever cívico assistir o próximo bloco. É um dever cívico assistir.